Desce o bimba, dá licença, desce o bimba, dá licença, vou cantar regional, vou buscar sua energia, o seu achar sem igual, faço tudo com respeito, venho pedir permissão, dizer que trago no peito, humildade é emoção. Música Desce o bimba, dá licença, desce o bimba, dá licença, vou cantar regional, vou buscar sua energia, o seu achar sem igual, faço tudo com respeito, venho pedir permissão, dizer que trago no peito, humildade é emoção. Música Música Música